Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Borra passando com mais uma super top dica, rápido, fácil, prática, de muita utilidade, além de tudo muito econômica pra vocês. Um bora nossa receitinha de hoje? Pra tá dando início em nossa dica de hoje, eu tenho aqui 2 litros e meio de água, essa água que tá uma água morna, tá gente? É, só dá certo aqui se for com água morna, com água fria, você não vai conseguir dissolver os produtos aqui dentro, tá? E tenho aqui também esse creme de cabelo, comprei ele, peguei ele numa promoção, tá? Vou tá utilizando ele. Aqui a gente vai estar adicionando nessa água morna, 4 colheres de creme. Gente, 4 colheres bem cheias aí, tá? Tá vendo? A colher que eu utilizei aqui é colher de sopa, tá? Desse jeito aqui, tá gente? Vou tá utilizando a mesma colher pra todas as coisas, pra você não se perder aí, tá gente? Agora nós vamos mexer aqui até que a gente dissolva todo esse creme aqui. Por isso que é importante a gente fazer na água morna, porque é mais fácil da gente conseguir dissolver. Aí você mexe aí, mexe até você ver que dissolveu por completo, tá? Dica maravilhosa de hoje, super fácil, econômica pra você ir, tá gente? Naqueles dias, acabou o dinheiro, tá? Precisando lavar suas roupas aí, fazer suas dicas, fazer seus afazeres de casa. E aí o dinheiro acaba, mas as coisas ficam, né gente? A gente não pode deixar de fazer. Vou mostrar essa diquinha pra vocês aqui, ó, diquinha muito boa. Eu utilizo aqui na minha casa quando eu não tenho. Já tá praticamente quase tudo dissolvido, tá? Tá vendo? Tem algum pouquinho, mas não tem problema, porque a gente vai continuar mexendo. Nos próximos ingredientes aí dissolve. Mas já tá bem adiantado aqui. O próximo ingrediente que a gente vai tá adicionando aqui hoje são três colheres de bicarbonato, tá? Bicarbonato, gente, ele é bactericida, fungicida, antigermes. Além de tudo, vai ajudar aí a tá limpando bem as nossas roupas, tá? A gente utiliza o bicarbonato aqui nessas receitinhas e é muito eficiente. Fala aí, gente. Se não tem, a gente tem que se virar, né? Não tem o produtinho, a gente faz com o que tem em casa, se vira. Não pode deixar de fazer, tá? Aí já mexi bem aqui o bicarbonato. E o nosso próximo ingrediente aqui, gente, é o vinagre. Vinagre que eu tô utilizando é o vinagre de álcool, tá? Vinagre, ele vai entrar aqui pra ajudar a potencializar a nossa receita. Além de tudo, ele ajuda nas fibras aí, tá, gente? E na maciez também das nossas roupas. A gente tá fazendo aqui hoje um amaciante caseiro de emergência, tá? Deu essa espuma, sim, gente, por conta do bicarbonato. Eu joguei aqui o vinagre. Aí dá essa espumada, mas é totalmente normal, tá? Aí, gente, tá sem amaciante aí. Final de mês, acabou o dinheiro. Precisa lavar as roupinhas aí. Pega o que tu tem em casa e bora fazer essa receita, tá? Deixa de lavar suas roupas, não. Aqui, gente, eu tenho esse desinfetante, tá? Esse pinho. Eu gosto muito desse cheirinho, gente. Ele limpa, gente, desinfeta e perfuma. Ah, mas eu vou utilizar nas minhas roupas? Sim, gente. Esse desinfetante aqui, ele é utilizado. Tem muita gente aí que faz sabão líquido. Faz muita coisa com esse desinfetante, tá? Você vai ver o cheirinho que vai dar maravilhoso, tá, gente? 50 ml também de desinfetante. Se tu não gostar desse cheirinho aqui, você pode colocar o desinfetante que você tiver na sua casa. Pode ser o de lavanda. Aqueles multiuso também, gente, cheiroso. Tem uns multiuso aí que eles vendem, que são bem cheirosos, dá super certo também, tá? E aqui, a gente já tem, ó, 2 litros e meio, quais 3 de amaciante caseiro, gente? Ó, o cheirinho tá maravilhoso, tá? Você pode fazer aí, gente, na sua casa, sem medo de errar. Pode tá utilizando aí, lavando suas roupas normalmente, tá? Essa espuma aqui é por conta que a gente tá mexendo, mas quando tu colocar na garrafa, essa espuma vai ceder por conta do vinagre que a gente colocou aqui, tá? Pode lavar tranquilamente e você vai ver. Amaciante caseiro, super econômico, rápido, fácil e prático, com pouquíssimos ingredientes que você tem na sua casa, tá? Você vai fazer seu amaciante aí, vai deixar suas roupas super perfumadas. Tá vendo, gente? Vou tá pegando uma vasilhinha pra tá mostrando vocês. Fiquei bem de pertinho e mostrar pra vocês, gente, olha. Nosso amaciante caseiro, que a gente acabou de fazer, tá? Amaciante aí de emergência, tá precisando, gente, ó. Lavar suas roupinhas. Faz aí com produtinhos que você tem na sua casa, tá? Não vou colocar corante, vou deixar do jeito que tá mesmo. Como eu falei de emergência, nem todo mundo tem corante em casa pra colocar. Prontinho pra poder utilizar, tá? Ele tá quente ainda, morninho. Quando ele esfriar, ele vai dar uma engrossadinha ainda mais, tá? E aí você pode utilizar nas suas roupas aí. Eu espero hoje que vocês tenham gostado dessa dica, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Fiquem todos com Deus.